Amor 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 Jesus Morreu Amor 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 Morreu Em meu lugar Jesus Morreu Mas talvez Ele tinha Jesus Então Jesus Morreu Mas talvez Daquela morte Ele mexeu Ele 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 Maior sombria, porque eu não sou Eu não sou eu, eu não sou eu Maior, aior, aior, aior Vamos me cantar Maior, aior, aior Eu não sou eu, eu não sou eu Vamos, 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 vamos Seu amor é Vamos, vamos, vamos eu o o o o o